Seu Sérgio Lange acordou cedo hoje, mas não foi para cuidar da fazenda de café em Divinolândia, no interior de São Paulo. Vestiu terno e gravata para vir à capital acompanhar o lançamento do programa Agro Mais. E o cafeicultor gostou do que ouviu. O tempo gasto com burocracia a gente vai gastar com trabalho, com eficiência, produzir. Não produzir só alimento, produzir trabalho. Assim como seu Sérgio, centenas de produtores rurais paulistas participaram do evento. São Paulo é o segundo estado do país a aderir ao Agro Mais. O primeiro foi o Rio Grande do Sul. Lançado em agosto do ano passado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o programa pretende diminuir a burocracia, simplificar processos e dar mais agilidade ao setor. E assim, aumentar a competitividade do agronegócio brasileiro. O Agro Mais vem também para avançar no aprimoramento da tecnologia, da ciência do aprimoramento, de toda uma técnica mais moderna e que vai gerar um processo de desburocratização de vários setores. Que é o setor de crédito, que é o setor de política de mercado. Para o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, com 61% do território preservados, 19% usados para a pecuária e apenas 8% pela agricultura, o agronegócio brasileiro é o mais sustentável do mundo. E com o programa Agro Mais, nas próximas décadas será possível dobrar a produção preservando a área florestal. Mas o plano é desburocratizar para colher frutos já nos próximos cinco anos. 7% de todo o negócio global de alimentos para passar para 7%. Agora, para 10%, melhor dizendo. Nós temos que, então, olhar para o homem do campo, para as regras, para a burocracia, e o governo atender os agricultores, atender todo o setor do agronegócio em tempo certo. Ao falar do Agro Mais, o presidente Michel Temer afirmou que o governo federal tem compromisso com a modernidade e exaltou o desenvolvimento e a importância do agronegócio para a economia brasileira. Responsável por um quinto de toda a riqueza do país, o setor, segundo o presidente, produz muito mais que alimentos. Nós conseguimos reduzir sensivelmente a inflação, que era de 10,70, hoje em janeiro está em 5,35. Quando nós dizemos, olha, nós estamos reduzindo os juros no país, tudo isso deriva da força da economia. Mas a força motriz da economia é precisamente o agronegócio, a agricultura, a agricultura em geral. O Agro Mais é uma das iniciativas do governo federal para modernizar o país, como outras propostas já aprovadas. Segundo o presidente Michel Temer, a ideia era promover as reformas mais urgentes em dois anos. Mas como em oito meses o limite dos gastos públicos e o novo ensino médio já passaram pelo Congresso e outras mudanças estão em debate, o presidente acredita que é possível começar a pensar em novos avanços. Nós temos o dever de promover uma simplificação tributária no país. E se tempo houver, porque nós temos agora um ano e 11 meses, um ano e 10 meses, se tempo houver, nós queremos caminhar ainda para ajudar o Congresso Nacional a fazer uma reformulação política no nosso país. Vamos lá. Obrigado. Obrigado. Obrigado.